Olá a todos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Sejam muito bem-vindos à série para aprenderem a investir do zero na Bolsa de Valores. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto e vais aprender a que horas é que abrem as Bolsas ao redor do mundo. Porque não é igual investirmos em Portugal, nos Estados Unidos, na China ou na Alemanha. São horários completamente diferentes. Há um horário de abertura e de fecho nas Bolsas de Valores a nível mundial que nós precisamos de conhecer para que saibamos quando é que podemos operar, quando é que podemos comprar e quando é que podemos vender ações. Se no momento em que quiseres fazer uma transação, seja de compra, seja de venda, a Bolsa que tu quiseres utilizar estiver fechada, não vais poder fazer essa transação. Por exemplo, já passou da hora de fecho da Bolsa Americana, queres comprar uma ação, não vais conseguir fazê-la. E não vais conseguir fazer absolutamente nada até que volte a abrir no outro dia de manhã para uma nova sessão. E aliás, pode até fechar a um preço e abrir a um preço completamente diferente. Mas também vamos falar um pouco mais sobre isso para a frente no vídeo. É importante também que te lembres que as Bolsas fecham aos fins de semana e aos feriados nacionais também. Ou seja, não estão 24 horas abertas. E além disso, é também importante saber a atualidade financeira do país porque uma notícia mais importante pode fazer com que o mercado suba muito ou deixa muito assim que há a abertura de mercado. Veremos então os horários de abertura e de fecho das Bolsas muito rapidamente. Por exemplo, a Bolsa em Portugal abre às 8 da manhã e fecha às 4 e meia da tarde. E as restantes Bolsas europeias têm horários muito semelhantes, sendo que geralmente abrem entre as 8 e as 9 da manhã e fecham entre as 4 e meia e as 5 e meia da tarde, horas locais. Tanto nos Estados Unidos da América como no Canadá, a Bolsa irá abrir às 9 e meia da manhã e fechar às 4 da tarde. Mas mais uma vez, à hora dos Estados Unidos. Para quem está em Portugal, há esta mudança de horário e seria entre as 2 e meia da tarde e as 9 da noite, que é quando fecha a Bolsa americana. Temos também de ter em atenção a mudança de horário para o horário de verão e para o horário de inverno, porque nos Estados Unidos este horário muda uns dias mais cedo e por isso, quando a hora muda, a Bolsa passa de abrir às 2 e meia para abrir às 1 e meia e passa de fechar às 9 da noite para fechar às 8 da noite. Se quiseres saber mais sobre os horários de todas as Bolsas, eu vou deixar um link na descrição onde vais ter toda essa informação detalhada e se tiveres alguma dúvida, podes deixar nos comentários. Não te esqueças também que nós temos uma newsletter que podes subscrever, tens o link na descrição, e onde vais receber conteúdo exclusivo para conseguires então complementar e melhorar a tua formação. Antes de terminar, temos também de falar do pré-market e do after-hours. Não, não estou a falar de discotecas, mas vou falar de algo que muitos não conhecem. Além do horário normal das Bolsas de Valores, nós temos ainda dois períodos onde podemos transacionar, que é o pré-market e o after-hours. Como podes imaginar e como entendeste pelos nomes, é o período antes do mercado abrir e o período depois do mercado fechar. E estes períodos tanto têm as suas vantagens como as suas desvantagens. Pode ajudar-te a planeares uma estratégia para o dia que aí vem, ou podes ter visto uma notícia muito importante e achas que é melhor estares investido, estar já dentro do mercado antes do mercado abrir, o que quer que seja, mas também têm as suas desvantagens. Como há muito menos pessoas a transacionar nesses horários, a reduzida oferta e procura que há no mercado pode fazer com que os preços osciliem muito rapidamente. Importante também referir que não consegues transacionar em todas as corretoras neste período, sendo que apenas há uma que eu conheço que permite fazeres isto, que é a Interactive Brokers. Bem, já tinha dito que iria ser um vídeo bastante curto. Só queria, antes de começarmos no assunto principal, que saísse daqui com algumas noções básicas e que conseguisses minimizar ou não cometer alguns erros que muitos investidores cometem. Recebemos muitas mensagens a dizer Rankia, a minha ordem não entrou, a ordem que eu coloquei no mercado não entrou. O que é que aconteceu? Basta olhares para as horas e podes ter aí a tua resposta. Não esquecer de referir que o conteúdo presente neste vídeo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Bem, por hoje é tudo. Não te esqueças de subscrever o canal da Rankia e de ativar o sininho para que saibas sempre que lançamos um vídeo novo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças também de clicar no botão do like e de partilhar com os teus amigos e familiares porque vem muito mais informação nos próximos vídeos. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.